Passaram-se alguns meses, anos e eu cresci Maturidade chegou e eu percebi Que uma parte de mim que sempre sei que ia faltar E o meu pai em lágrimas começa a me contar Ela está ao lado de Deus, meu filho, entenda Sua mãe foi assassinada atrás de Cua Sena Maldade voltando do restaurante com a família Guardando o carro na garagem em uma armadilha Dois bandidos encapuzados queriam roubar E eu sem ter o que fazer falei pode levar E de repente escutando um barulho de tiro Pegou no peito da sua mãe e os bandidos fugiram Desesperado eu liguei para um resgate Mas o doutor tinha falado que já era tarde E a bala foi fatal, isso fez ela morrer Mas ainda dava pra salvar a vida do bebê Então você nasceu em uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Me perdoa meu filho por eu não te ter contado Ainda não era o tempo, cê não tava preparado E hoje eu cresci em uma cena cruel Mãe eu te amo aqui na terra e você lá no céu E hoje eu cresci em uma cena cruel Mãe eu te amo aqui na terra e você lá no céu